Como conviver com um narcisista sem cansar? Esposas, esposos de pessoas narcisistas, filhos de pessoas narcisistas entram em contato comigo e me perguntam isso. E, infelizmente, a resposta é, ao lidar com um narcisista, se você quiser lutar por um relacionamento mais recíproco, então a gente vai ter pessoas que apenas tem traços narcisistas e você vai ter que colocar esses limites e vai ser desgastante no início, mas algumas dessas pessoas vão poder acatar essas informações e ir mudando os seus comportamentos para continuar fazendo parte da sua vida e outras pessoas não vão acatar essas informações. Então, não interessa quantas vezes você chega na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, no seu marido, na sua esposa narcisista com livros, ai, vamos ler sobre a teoria do apego, ai, vamos ler sobre linguagem de amor, ai, vamos ler sobre trauma, vamos não sei o que. Porque se só quem está fazendo o esforço de se educar, de entender melhor as dinâmicas na relação, é você. Então, é claro que nenhum de nós quer abrir mão de um relacionamento antes de ter a certeza de que a gente tentou tudo, né? É por isso também que a gente fica muito tempo depois de já estar cansada, desgastada, doente, porque a gente quer ser justo consigo, justo com relacionamento, justo com a outra pessoa e dar essa chance. Mas, faça uma matemática simples. A pessoa está fazendo o esforço que você está fazendo para resgatar a relação? Porque se ela não estiver fazendo esse esforço, e você está constantemente fazendo o seu esforço, talvez esteja no momento de você enxergar essa realidade, de como essa relação vai sempre ser, né? Se isso é um padrão há 10 anos, então, o que você pode esperar, provavelmente, se a pessoa há 10 anos não faz o esforço, é que isso vai continuar. E aí, aonde você vai se cansar mais ainda, é na não aceitação dessa realidade. É como se a gente ficasse, ai, não, se eu fizer isso, essa pessoa vai me ver, finalmente. Ai, se eu fizer aquilo, minha mãe vai me enxergar, meu pai vai me validar, finalmente a família vai isso, finalmente a família do meu marido vai me aceitar. E, na verdade, com essa expectativa, diante de 10 anos, vários anos, uma vida inteira, de não ter resposta do outro lado, você está criando uma situação onde você vai sentir frustração e decepção vez após vez. É como se, ao ter essa expectativa, a gente se chocasse vez após vez. Caraca, eu não acredito que a pessoa é narcisista. Caraca, eu não acredito que ela faz coisas de pessoas narcisistas. E é claro que ela faz, né? O que está errado e desatualizado é a nossa expectativa. Porque, honestamente, a pessoa não deu nenhum sinal de agir de uma forma diferente, querer agir de uma forma diferente, de se importar em agir de uma forma diferente. Ou seja, o ponto desse vídeo é falar, se não há reciprocidade nessa tentativa de salvar a relação, então não é possível que o seu relacionamento com a pessoa narcísica da sua vida não seja desgastante.